Ai! 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 Caraca, moleque! Eu sabia que ia me ferrar muito ali, velho! Eu sabia! Fala aí, pessoal! Aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Castle Miner Z, galera! E eu encontrei uma coisa muito interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês. E queria pedir também, galera, aquele seu super like. É muito importante. Eu agradeço demais. Se puder dar um... Meu Deus! Se puder... Aí, até um monstro falou que você ia me dar o like. Se não vai morder o pé de vocês logo à noite. Deixa o like, galera. É muito importante mesmo. E incentiva a gente a trazer outras variedades de vídeos que nem vocês tanto querem. Galera, eu encontrei esse spawner aqui de mobs. Olha só. Danger Monster Spawner. Cara, se a gente clicar aqui, vai nascer o inferno! Isso aqui vai virar... O capiroto vai brotar aqui do meu lado, mordendo todo mundo. E, cara, eu tenho que estar preparado pra botar isso aqui pra funcionar. Tem ali um esqueleto. Eu vou dar uma picaretada na cabeça dele. Vai ficar um rombo no crânio dele. Que ele vai até chorar. Cadê o maldito do esqueleto? Nossa, ele é um Enderman, mano. Ele desapareceu. E o que eu quero fazer? Eu quero fazer uma arma, galera, poderosa. Pra gente poder ativar esses spawn de monstros aqui. A gente sai correndo. Bota aqui uma pedra, beleza? E fica daqui matando os monstros pra gente ganhar recompensas. Mas eu não tenho arma poderosa ainda. Mas eu consigo fazer, galera, isso aqui. Uma picarete... Uma picareta de ouro. Materiais. Minérios. Vamos transformar nossos... Ouro... Nossos pepitas de ouro em ingote, galera. Beleza. Temos nove ingotes de ouro aqui, ó. Nove. Isso é bom pra caramba. Então nós já conseguimos fazer a nossa picareta de diamante. Que leva dois diamantes e três ingotes de ouro. E eu vou fazer agora. Fiz. Fiz, mano. Eu só fiz. Deixa eu botar munição. O que eu posso tirar daqui, mano? Dá. Eu vou ficar munição aqui. Cara, eu só fiz. Isso aqui é o quê? Minério de ferro. Tá, nosso minério de ferro acabou. Nossa, minério de ferro acabou. Mas eu tenho seis ingotes de ferro. Beleza. Vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma arma bolada, galera. Olha só. Temos a espingarda. Que dá pra fazer essa espingarda? Precisamos de três diamantes. Conseguimos fazer. Dá pra fazer essa espingarda, galera. E dá pra também fazer esse rifle aqui, ó. Dá pra fazer esse? Não. São cinco, cara. Ai! Ai! Sai! Dança, bailarina! Dança, dança, bailarina! Cara, eu vou fazer... Eu não sei, galera. Eu não sei, cara. Eu não sei o que eu faço. Deixa aqui nos comentários, galera, que eu vou ver e vou fazer a arma que vocês querem no próximo vídeo. Ou vai ser o rifle de assalto de diamante. Quem quiser esse, coloca rifle de diamante. Ou então, coloquem espingarda de diamante. Digam aí nos comentários qual vocês querem. Quem quiser que eu faça espingarda de diamante, escreve hashtag espingarda de diamante. Quem quiser o rifle, escreve hashtag rifle de diamante. Que vai ser... Eu vou ler os comentários e vou fazer a arma que a galera tanto quer. Bom, nós já temos uma picareta de diamante, mano. Nós já temos uma picaretinha aqui de diamante. Eu fiquei feliz. Olha como que ela... Mano, é uma batida, ó. Duas, tá? Duas batidas. Mas no carvão também são duas. No carvão também são duas, mano. No carvão são duas. Deixa eu pegar esse minério aqui. Vamos dar uma saída. Vamos lá pra fora, galera. Pra gente dar uma explorada que vocês ainda não viram nada lá de fora. Nós só ficamos aqui na caverna. Então, vamos voltar lá pra superfície. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, galera. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que o tio Venom agora consegue fazer, tá? Vocês aprendam com o mestre. Mentira. Bom, eu fazendo qualquer uma das armas... Nossa, quase que eu me ferro, hein? Quase que eu me ferro, hein? Eu fazendo qualquer uma de armas, tipo... Se eu fizer arma de diamante, ela vai usar bala de diamante. Então, vamos ver aqui. Munição. Olha só. A munição de diamante, galera. Isso aqui... Componente diamante. Exatamente. Bala de diamante. Ela leva diamante. Esse cartucho ali embaixo... Droga. Esse cartucho aqui embaixo de ouro e carvão. Cara, 100 cartuchos de ouro. 1 diamante. Ah, é barato? 100 cartuchos de ouro e 1 diamante. Caraca, é barato. É barato. É barato. É barato. Barato. Como é que a gente faz o cartucho de ouro, mano? Como é que a gente faz cartucho de ouro? Deve ter aqui alguma coisa ensinando a fazer cartucho. Olha isso, mano. Esses lasers aqui são muito maneiros também. Olha. Cara, metralhadora leve. A gente precisa de 6 diamantes e 60 bloodstones. Nós conseguimos pegar os 60 bloodstones porque a gente tem essa picareta fenomenal aqui. Que, cara, vai valer a pena. Bom, eu vou subir. Vou lá para o quinto dos... Mentira, não é o quinto dos infernos, nada. Vou lá para cima, galera. E... Quando eu chegar lá em cima, eu... Estou no buraco errado? Eu volto. Fui! Os mobs têm que saber, galera, que agora eu estou armado e perigoso. Estou armado com a picareta. Ok. Mas já é bom. Já é bom para caramba. Vamos subir aqui os nossos degrauzinhos da fama. E vamos lá para fora. Eu espero que esteja de dia. Se estiver de noite, não vai dar para a gente sair, galera. De noite não dá para sair, galera. De noite não dá para sair porque nasce muito monstro. Deixa eu ver o que tem para perder aqui. Não tem nada de muito importante. Então, dane-se. Mas vocês também não conseguem ver muita coisa, né? De noite. Vocês também não conseguem ver muita coisa. Tá? Este aqui é a caverna que eu estou explorando. E como a gente... Quando a gente começar a se afastar, galera... Vai aparecer dragão. Sim. Vai aparecer dragão para caramba. E agora eu não sei para que lado que eu vou, cara. Se eu vou para aquele lado ali. Ou se eu vou para aquele lado ali. Ou se eu vou para ali onde está o sol. Ó. Ó. Cara, eu vou com a picareia de diamante na mão. E vou para o lado da lua. Quando o sol... Eu acho que está escurecendo. Ao invés de... Ainda está de dia. E está começando a ficar de noite, galera. Vamos tentar andar mais de 97 metros. Foi o que nós andamos dentro do... Da caverna. Vai ser uma coisa bem fácil de superar isso. Quando a gente chega... Ó. Quando a gente chega, tipo... A 500 metros. Mil metros de distância. Começam a aparecer mobs muito fortes. De outras cores. E em maior quantidade, cara. É bizarro. É simplesmente bizarro. Será que está amanhecendo, mano? Não. Está escurecendo. Olha o dragão, galera. Olha o dragão. Olha o bicho vir. Deixa eu matar esse bicho aqui. Olha o dragão. Olha o dragão, galera. Olha o dragão. Olha ali. Olha o dragão. O dragão destrói a nossa casa, tá, galera? Ui! Ui! Corre, Venoninho. Ui! Caraca! Olha o Tiamat, galera. Essa arma aqui não faz nada contra o dragão, galera. Nós precisamos de um lança-granado, uma RPG, que o nome dela é anti-dragão. Olha o tamanho desse bicho, cara. Olha o tamanho desse monstro. Olha, velho. Vem, Tiamat. Vem, Tiamat. Vem, Tiamat. Tá. Agora, tipo, essa arminha aqui que eu estou usando não faz nem cócegas nele. Tipo, ele nem está sentindo, cara. Vamos tentar chegar a 300 metros, galera. De distância. Até esse bichinho que é fraco, ele custa morrer com essa nossa arma. Opa, ele está atirando em nós, hein? Olha, galera. Estamos em outra zona. A música mudou. Estamos em uma espécie de deserto do Saara. Isso aqui tinha que estar de dia para vocês verem, cara. Vai começar a sair esqueleto aqui da areia, que vai ser um absurdo, mano. Essa música é emocionante. Essa música é emocionante, velho. Olha isso, velho. Essa música é muito emocionante. Cara, vamos tentar chegar a 500 metros de distância para vocês verem outros horizontes. E o dragão está me seguindo, galera. O dragão está me seguindo. Olha ele. Que coisa linda. Esse vídeo merece milhares de likes, mano. Esse vídeo merece milhares. Que emoção essa música. E esse dragão nos rodeando, mano. E a gente desbravando esse mundo quadrado. Cara, vai começar. Lá o sol está se pondo mesmo, olha. Porque para ali já está tudo totalmente escuro. E aquela luzinha que a gente estava tentando seguir, pensando que era a lua. Realmente era o sol. Olha, galera. Esse carinha morreu com duas picaretadas. Normalmente ele morre com duas picaretadas de ferro. E essa picareta aqui é de diamante. E o dragão vai ficar me seguindo, mano. Eu não acredito que esse dragão vai ficar me seguindo a vida toda. Cara, não está ficando de dia, galera. Está ficando de dia. A gente já consegue ver a cor do dragão. Será que ele está metendo o pé? Vem cá, diamante. Cara, eu vou subir em um ponto. O que é aquilo ali? Olha isso, mano. O que é aquilo ali? Eu vi o negócio. Ali, ali, galera. Ali, ali, ali. Eu vou 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 ali. Olha, galera. Meu Deus. Eu preciso saber o que é isso. Eu preciso saber o que é isso. Preciso. Ah, tem outro aqui embaixo. Espera aí. Deixa eu ver o diamante. Tiamante, vem cá, então. Vem cá. Tu não é maluco? Eu sou mais maluco que tu. Vem cá, diamante. Meu Deus. Ui. 17 de vida. Corre, Venoninho. Corre, Venoninho. Ficamos com 17 de vida, galera. Beleza. Eu vou explodir esse cubo aqui do Mario que eu quero muito ver o que é isso. Espera aí. Deixa eu ver esse bicho aqui. Meu Deus. Sai pedra. Não preciso de pedra? Se eu morrer... Pegamos o machado de diamante, mano. Pegamos o machado. Nossa senhora. Eu estou no paraíso. Eu estou no paraíso, mano. Olha quantos negocinhos. Cara, eu vou ali pegar aquele ali. E depois eu vou pegar o outro. Só que aqui, esse aqui... Cara, é arriscado demais. Ui. Ui. A bola dele dá muito dano, galera. A bola dele... Eu vou tirar a faquinha. Porque eu preciso da pedra, mano. Eu preciso da pedra. A faquinha deve ser algo muito inútil de se fazer. Muito fácil. Ui. Ui, me pegou. Pegou em cheio, mano. Tocha. Vai se ferrar. Porque eu vim aqui por uma tocha, mano. Mas eu vou pegar. Ui. Tomei dano de queda, velho. Tomei dano de queda. Eu vou pegar aqueles outros dois Lucky Block ali, mano. Lucky Block no Castle Miner Z. Eu não sabia. Quando eu tinha jogado há dois... Há cinco anos... Também é cinco anos, né, tio Veno? Cinco anos atrás. Ui. Quando eu tinha jogado a primeira vez, galera. Não existiam esses Lucky Block. Não existiam. Tá, um Blood Stone. Foi um diamante que caiu? Foi um diamante que caiu, galera? Cara, eu vou... Eu não consigo ver. Mas eu... Não pode ser um diamante, não. Eu não acredito que seja, não. Bom, tinha outro aqui. Tem outro aqui, ó. Cara, aqui é o lugar dos Lucky Block. Ui. Ui. Ah, é ferro, galera. É ferro. Ui. Vamos sair daqui. Cara, eu queria muito que esse dragão passasse perto de mim. Só pra eu dar uma picaretada nos cornos dele. Só pra eu dar uma picaretadazinha assim. Pequenininha. Bem no meio da cabeça. Ó, deixa ele vir. Deixa ele vir. Vem. Vem que eu vou... Na hora que ele vinha, eu vou pular, galera. Na hora que ele vinha, eu vou pular. Vem, então. Então, vem, então. Então, vem. Parou? Ui. Ui. Nossa, não vai parar de cuspir, não? Essa bala aqui não faz absolutamente nada com ele. Precisamos urgentemente decidir qual arma vamos pegar. No entanto, galera. Esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Espero que estejam curtindo a nossa série de Castle Miner Z aqui no canal. E muito obrigado, galera. Muito obrigado mesmo a todos vocês que assistiram. Ui. Deixa aquele super like. Eu vou pegar o último Lucky Block aqui. Vai que vem uma arma, cara. E a pessoa, a gente pega esse Lucky Block e vem uma arma? Cara, aí eu me mato. Se vier uma arma, eu me mato. No jogo. Cara, beleza. Beleza. A gente está a 593 metros longe de casa. Então, já estamos a longe de casa há mais de uma semana. Tá, cadê? Ouro. O ingote de ouro é bom. O ingote de ouro é bom. Beleza. O ingote de ouro é... Olha, galera. Outro spawn. Outro spawn daquele de monstros, mano. Cara, eu estou muito curioso para saber como isso aqui funciona. Mas já ouviram falar que a curiosidade matou o gato? Já ouviram falar? Esse ditado é antigo. Não me coste, por favor. Tá, beleza. Vou fazer um caminhinho para aqui. Beleza. Beleza, estou vendo? Cara, eu vou me ferrar muito aqui. Eu estou sentindo que eu vou me ferrar muito aqui. Ai! 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 Caraca, moleque! Eu sabia que eu ia me ferrar muito ali, velho. Eu sabia. Eu sabia, velho. E lá no meu outro, vai ser ruim de eu fazer isso, tá? Vai ser ruim de sair, porque eu fiquei agarrado. Eu não consegui andar. As caveiras estavam nascendo do chão. Parecia que eu estava puxando o meu pé gordo, velho. Caraca. Eu vou voltar para o meu abrigo. Olha, aqui em cima do meu abrigo tem um lucky block. Eu nem tinha visto, mano. Opa! Munição de ouro, galera! Munição de ouro. Bom, definitivamente, nós precisamos construir um abrigo e colocar uns baús para a gente guardar as nossas coisas. Que agora eu tenho coisa boa dentro do baú. Se eu morrer, eu perco. Tá ligado? Porque tudo está aqui nessas duas barras. Nessa aqui e na de baixo, eu não perco. Mas o que está aqui nesse inventário, eu perco. Beleza, galera. Esse nosso vídeo, ele vai ficar por aqui. Quero agradecer muito a companhia de todos vocês. Deixa aquele like. Um grande abraço a todos. Fiquem... Bem! Ha, 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 ha!